Você imagina, o regime de chuva é diferente, no norte para o sul. Quando chove no norte, ou no nordeste, ou no sudeste, não chove no sul. E aí, se você tiver capacidade de transmitir energia de um lugar para o outro, você garante o abastecimento do país. Além disso, nós construímos termoelétricas. O pessoal fala, ah, mas construíram termoelétricas. Se nós não tivéssemos construído termoelétricas, nós teríamos tido um brutal racionamento. Não tivemos racionamento porque, quando falta água, a gente liga as térmicas. Quando melhora, a gente desliga. O que vai acontecer, aliás, já aconteceu nesse sábado passado? Nós desligamos as hidrelétricas. Aliás, desculpa, as termoelétricas. Mantivemos só as hidrelétricas. O que isso vai produzir? Vai produzir uma progressiva diminuição da bandeira vermelha. E, portanto, uma redução no preço da energia. Nós também vamos pagar, como sistema, menos. Tudo isso se combina para você ter uma situação melhor. Agora, todo mundo sabe de uma coisa. Entre faltar energia e ter energia, é melhor pagar um pouco mais por ter energia. Porque o preço da falta de energia, ele é imenso em emprego, em renda, em dificuldade da empresa. Não é nem produzir, não é abrir. Então, garantir que haja energia de qualidade, mais limpa, segura para o país e mais barata, é fundamental para todos nós.